David Washington não pode ser titular do Santos. Repito, David Washington não pode, não deve ser titular do Santos. E nesse vídeo eu aponto os meus argumentos para bancar essa minha tese. Você pode sim discordar com muito respeito, mas primeiro veja o vídeo até o final para escutar tudo que eu tenho para falar e depois sim, claro, você pode discordar, você pode criticar. Mas antes eu queria deixar um recadinho para você que gosta e sabe muito sobre futebol. Você já conhece a Bet7K, a casa de apostas online e esportiva que mais cresce no Brasil. Por lá você tem diversas vantagens, prêmios, bônus, opções, tem Copa do Brasil nesse meio de semana, depois também tem Campeonato Brasileiro, então você tem que fazer sua fézinha porque eu garanto que você vai conseguir diversas vantagens por lá. É só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo que você já vai cair para poder se registrar, fazer o seu cadastro por lá e depois já conseguir fazer sua fézinha. Bet7K, sacou, ganhou. Vamos lá meus camaradas, com muita calma. Por que eu acho que o David Washington não pode ser titular do Santos neste momento? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. E Yuri Alberto, jogador centroavante, nascido em 2001 da geração do Rodrigo, principal jogador daquela geração que hoje está no Real Madrid. Yuri Alberto era meio que o segundo grande cara daquela equipe, daquela geração. Nas categorias de base foi um fenômeno. Um cara que sempre fez a diferença junto com o Rodrigo, dois caras muito acima da média. Subiu para o profissional em 2017, quando tinha 16 anos. Teve muita dificuldade para se adaptar. O Elano, que inclusive era treinador interino naquela época, subiu com ele. E o Yuri Alberto, de fato, teve muita dificuldade para conseguir pintar no profissional. A gente tem que lembrar, claro, que a diferença das categorias de base para o profissional é muito grande. Então, naturalmente, o jogador vai sentir essa diferença. E logo em seguida, o Yuri caiu nas mãos do técnico Jair Ventura. E teve muita dificuldade. Foi muito criticado. Teve algumas oportunidades, sim. Mas foi muito criticado. Muito por conta dos gols que ele perdeu. Ou pelas dificuldades que ele tinha de converter. O que não era muito comum nas categorias de base. E o Yuri Alberto ficou encostado. Outros treinadores vieram. E ele se transferiu para o Inter a custo zero. Terminou seu contrato, né? E por lá ele se destacou. A gente viu o que ele conseguiu fazer no Internacional. Foi vendido ao Zenit. Estava indo muito bem. Pintou a guerra. Veio aqui para o Corinthians. Para jogar no Corinthians. O Corinthians é emprestado. Depois o Corinthians comprou o jogador, enfim. E hoje ele é um centroavante titular da equipe de São Paulo. Esse é o primeiro exemplo. Outro exemplo. Kaique, zagueiro nascido em 2004. Da mesma geração do Ângelo. Também subiu muito novo para o profissional. Também teve dificuldade. É normal. A questão física pesa muito. Então o jogador demorou um certo tempo para conseguir se adaptar. Quando estava... E foi muito criticado, né? Ganhou oportunidades. Teve erros. Falhou. Foi muito criticado também. E quando estava... E quando parecia que já estava adaptado. O Santos foi lá e... Vendeu o moleque. Precisava de uma grana para isso. Trazendo para agora. Ângelo. Atacante nascido em 2004 também. Da geração do Kaique. Um atleta que subiu com 15, 16 anos pro profissional. Com muita expectativa. Muita pressão também. Um atleta que foi um dos mais novos aí da história. A disputar a Libertadores. De fato com muita expectativa pelo moleque. Um jogador diferente. De drible. De potencial. E foi passando os anos. O Ângelo foi se consolidando. Entre aspas. Como titular. Foi ganhando mais oportunidades como titular. Mas ele mostrou que tinha deficiências no seu jogo. Essa questão dele subir muito novo. E já precisar resolver. Pesou demais. O atleta mostrou que tem deficiências. Algo que ele poderia ter corrigido ainda nas categorias de base. Mas por ter esse crescimento precoce. Por ele ter que subir. Por ele ter que pintar no profissional precocemente. Influenciou no seu jogo. E a gente está vendo que não está dando liga. Hoje não está legal. O Ângelo está atuando muito mal. Tem uns gravíssimos de tomada de decisão. Quando é para passar ele finaliza. Quando é para finalizar ele passa. E vice-versa. Então é uma deficiência no jogo do Ângelo. Dei três exemplos. O que eles têm em comum? Vamos lá. Primeiro ponto. Eles subiram no momento. E precisaram atuar no momento em que o Santos não estava na sua melhor fase. Yuri Alberto, Kaique e o Ângelo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Subiram muito novos. Precisaram já jogar muito precoce. Menores de idade ainda. Não estavam no processo de formação já por completo. Isso também é algo em comum entre os três. Terceiro ponto. Nenhum. Repito. Nenhum estava formado. Nenhum já estava maduro. Ainda apresentava dificuldades no jogo. Dificuldades que deveriam ser corrigidas na categoria de base. E agora trazendo para o David Washington. Um centroavante nascido em 2005. Ainda não completou 18 anos. Já está havendo uma certa pressão. Uma certa ansiedade para que ele pinte no time titular. Principalmente por conta do mau momento do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo também entra nessa questão aí de ser um garoto novo. E já entrar precisando resolver. Principalmente porque o Caio Jorge. Que também envolveu exatamente na mesma questão. Conseguiu fazer uma boa temporada. E já foi vendido porque o Santos precisava de grana. E o Marcos Leonardo a mesma coisa. Então já há essa pressão em cima do David Washington. Para ele chegar. Resolver para o Odair Hama colocar ele no time titular. E não é assim que funciona. Vocês vão queimar mais uma joia do Santos. Mais um moleque muito promissor. Muito bom jogador. Então tenham muita calma nisso. Por quê? O moleque é novo. O moleque ainda tem deficiências de formação. Nas categorias de base para o profissional. Ele ainda não está maduro fisicamente. Precisa amadurecer. Precisa ganhar um pouco mais de casca. Treinando mais com os profissionais. Então o moleque ainda não está pronto. E vocês vão queimar. Colocando ele para jogar agora como titular. Porque o Santos vive um momento complicado. Principalmente ofensivamente. Principalmente lá na frente. São três jogos sem marcar gols. E a pressão vai cair em cima de um moleque de 17 anos. Que é muito promissor. E ele pode não conseguir corresponder mentalmente. E dentro dos gramados. Então não acho justo colocar essa responsabilidade no moleque. Sendo que o Santos tem jogadores cascudos no elenco. Para segurarem a barra. E colocar o moleque na tranquilidade. E quando eu digo. Quando eu citei lá no vídeo. Eu falei. O David Washington não pode ser titular nesse momento. Mas quando eu digo que não pode ser titular. Eu não estou falando que ele não merece ganhar a oportunidade. São coisas diferentes. Porque tem muita gente pedindo. Que o moleque seja o camisa 9 do Santos. Já nessa temporada. Já no lugar do Marcos Leonardo. Em 2023. Agora em abril. No final de abril de 2023. E não é isso que deve acontecer. O moleque deve entrar assim. Aos poucos. Sem queimar o garoto. Sem colocar ele na fogueira. Ou seja. Para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Que vai acontecer nesta quarta-feira. Nesta semana. O jogo de volta pela Copa do Brasil. Satisfei seu a primeira partida por 2 a 0. Então eu acho que ele merece ganhar sim alguns minutinhos. Como ele já entrou na primeira partida. No jogo de ida lá em Ribeirão Preto. Então eu acho que ele merece sim ganhar alguns minutos. Entrar. Participar. Tocar na bola. Atacar o espaço. O moleque é muito bom jogador. Mas precisa ter calma. Precisa colocar ele aos pouquinhos. Por exemplo. Na partida contra o Grêmio. É claro que o Santos precisava do resultado. Estava 1 a 0 para o Grêmio. Depois o Sotelo foi expulso. Enfim. Não via como melhor cenário para colocar o moleque contra o Atlético Mineiro. Também não. Você pode discordar sim. Aqui nos comentários com muito respeito. Claro. Mas eu acho que não era o melhor cenário para colocar de cara o moleque. Já voltar com ele no segundo tempo. Agora. Sem dúvida. Para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Ele merece ganhar oportunidades. Merece ganhar minutos. Já falei isso aqui. Mas. Não coloquem ele como titular. O Daí Helman. Está me escutando? Tomara que sim. E eu acho que você sabe disso. Já trabalhou nas categorias de base. Inclusive da seleção brasileira. Sabe que deve ter muito cuidado com os moleques. Principalmente que tem muita qualidade. Que depositam muita confiança. Muita expectativa em cima dele. Então. Não coloque o moleque como titular. Vocês vão queimar mais uma joia do Santos. Mais um moleque promissor. De muita qualidade. Coloque ele aos pouquinhos. Beleza? Se você gostou do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E curtir esse vídeo. Não se esqueça também. Que pode discordar aqui nos comentários. Com muito respeito. Um grande abraço. E até amanhã. E até amanhã.